Curte um Soul? E um Slipknot? Consegue decidir entre uma e outra? Por que eu não? Então fique ligado no desafio de hoje dessas duas bandas de metal. Roda a vinheta! O vídeo de hoje, ou melhor, o desafio de hoje, é sobre essas duas bandas. O Sistema Fadal e o Slipknot. E dessa vez a produção caprichou. Eles vão soltar umas músicas dessas duas bandas e parar aleatoriamente. E eu vou ter que continuar a letra a partir daquele momento. Difícil, né? E além disso, vai ter ponto bônus para música e álbum. Então bora lá! Peraí, achou que ia ser fácil assim? Se eu errar, a produção vai tirar uma peça de roqueira minha e botar uma peça surpresa. O que será que essa produção está aprontando? E o objetivo é terminar o desafio como uma roqueira. Será que eu vou conseguir? Vamos ver! Bora fazer o desafio comigo! Depois, deixe nos comentários qual foi a sua produção. Será que você se segue melhor que eu? Bora ver! Já viu que eu estou aqui com o meu look de roqueira? Melião de caveira, blusa de ziplinote, pulseira de citzit, tiara de caveira também e outras coisas. Então vamos ver se eu vou conseguir terminar o desafio ainda como uma roqueira. Solta a primeira música, produção! Música Música Death of the Fool, Birth of the Crew. Foi, produção! Foi! Bora ver! Aê, ufa, ainda bem que eu ainda estou com minha roupa de roqueiro Bora ver agora, solta aí produção Qual será que vai ser a próxima música? Have a real good time Dancing in the desert, blowing up the sunshine Foi produção! Aê, ainda estou com meu look de roqueiro Vamos ver agora, né? Vai lá! And the wine will kill us all We throw ourselves against the wall And no one else can see The preservation of mother and me Foi produção! Foi mais uma, bora ver a próxima! Vai lá! She's scared that I will take her away from there Dreams in the country is left with no one there Mesmo, right, nascipa, my days Foi dança, não? Não foi, né? Putz! Lá vai eu botar um acessório Tudo isso por conta de uma palavra? Solta a próxima música, produção I push my fingers into my eyes Is the only thing That slowly stops the ache Foi produção! Solta aí! Aê, ainda bem que não vou perdi mais nenhum Acessório de roqueiro Bora para a próxima música, produção Aê, ainda bem que não so Nos seus três Solta aí, produção! Puts, vou ter que botar outro acessório? O que será que vai ser agora? Brincadeira é isso, né, produção? Até que eu mereci, né? Errei que veio essa. Pega agora, vou ter que ficar o resto do vídeo, mas eu saio. Espero que a próxima o acerte. Solta aí, produção! Produção! Ô, produção, judião, hein? Conheço pouco esse álbum. Que acessório que eu vou ter que botar agora? Uma varinha, produção! É o quê? Fala, madrinha, agora? Já que eu tô com uma varinha, solta a próxima música. Ah, e uma que eu sei. Se você quiser as respostas... Ô, produção, sacanagem! Fala, madrinha, não ajudou em nada, hein? Fala, madrinha, não ajudou em nada, hein? Qual é o seu acessório de agora? Laticínio de cabelo? Palmas pela criatividade, produção! Agora eu só tenho mais duas vidas, abuso do hipnótipo e do manhã. Será que eu vou conseguir acabar com pelo menos uma coisa de qualquer? Vamos ver, solta a próxima música, produção! E com carinho! Aê, vamos lá! Quase errei a última parte, mas foi por pouco. Viu, produção? Valeu pelo look! Estou adorando a pressãozinha, produção! Valeu! Estou adorando fazer um vídeo assim! Tá muito legal! Valeu, produção! De verdade! Bora aí para a próxima música! É a última música! Vamos ver se pelo menos essa eu observo! Solta aí, produção! Foi, produção! Foi! Aê, consegui acabar com a ruta do hipnótipo e mais um meião de cabeira! Vida longa ao rock and roll! Woo! Essa é... Birth of the Crew Do... We are not your kind Zipnot Vai, próxima! Essa é... Biobee Do álbum Mesmerize Do álbum Do álbum Do hipnótipo Suggestions Do álbum Aquele álbum da mão, né? Qual que é o nome dele? É, do álbum System of a Down Psychosocial Do álbum I hope is gone Needles Do álbum Toxic City Before Before I forget Do álbum Eu não sei falar o nome do cérebro Mas é Vol 3 No caso, 3 É Subliminal Subliminal Ai, gente, calma Volume 3 Subliminal Eu esqueci Mas o nome Só o nome do álbum é volume 3 Que tem o volume 3 Daí abre parência e escreve subliminal Subliminal versus Não 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 é Inner Vision Do Still This Album Eu sei o álbum O álbum é Iowa Agora, música Eu vou chutar Porque eu não sei Mas eu acho que tem Uma música nesse álbum Que chama Signet Signet Eu só tô chutando Porque eu vou ter esse álbum Hypnotize No álbum Hypnotize Agora é a hora de eu descobrir Qual foi a minha pontuação Produção Os tambores 24 pontos? Será que não foi tão ruim? Pelo menos acabei com a minha camiseta do Hypnot E você Como você saiu? Deixe nos comentários E para você que não é inscrito Faz o favor Vai Se inscreva no canal E do You wanna rock Cause I wanna rock Até o próximo vídeo I push my fingers Into my wake up Stay!' Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Obrigado.